É, não tá fácil prosseguir, mas não deixe sucumbir, há muita lenha pra queimar. Nosso destino é ser feliz, nem pensar em desistir, larga a mão, deixa pra lá. Preparar a terra pra utopia, regar com poesia, semear. Preparar a terra pra utopia, regar com poesia, semear. Sim, somos elos da corrente, temos de seguir em frente, pra ver transformação. Fazer de coração, cuidar dessa semente, sonhando juntos um Brasil diferente. É, não tá fácil prosseguir, mas não deixe sucumbir, há muita lenha pra queimar. Nosso destino é ser feliz, nem pensar em desistir, larga a mão, deixa pra lá. Semear, preparar a terra pra utopia, regar com poesia, semear. Preparar a terra pra utopia, regar com poesia, semear. Sim, somos elos da corrente, temos de seguir em frente, pra ver transformação. Fazer de coração, cuidar dessa semente, sonhando juntos um Brasil diferente. Preparar a terra pra utopia, regar com poesia, semear com poesia, semear. click ASMR зачapuster. Semear com poesia, semear com poesia, semear com poesia, semear com poesias esepiasia.